Calor. Aqui é o seu copo. Água, finalmente. O que foi? Você está fazendo? Você vai beber água? Não. Eu estou fazendo um chiquinho, tipo assim, tem que molhar o dedo e começar a respirar assim. Aí eu espero bater o vento, mas eu molhei toda a minha boca. Ah, que vento, né? Olha o Diego aí. Oi! Olá. Tudo bem? Está morrendo de calor também? Onde você está? Na praça de skate. Praça? Praça? É, na pista de skate que fica na praça. Lá estava muito calor. O menino até derreteu lá. Nossa, Diego. Que exagerado, menino. Não. Realmente, ele derreteu lá na pista. O que você está fazendo? Estou brincando de chuvinha. Como assim, chuvinha? É assim, a gente molha os dedos na água e começa a fazer assim. Nossa, eu queria mesmo uma tempestade. Ah, é? Sim. Então, toco. Socorro! Ah, molhou toda! Ela fugiu! Eu vou mesmo, mas eu ia me frescar do que você. Ah, eu não vou correr atrás de você porque foi delicioso. Ó, não vale se vingar. Você que pediu uma tempestade. Não tenho nada a ver com isso. Você pediu uma tempestade, a gente deu uma tempestade. Tá bom. Ah, bem que a piscina poderia estar aberta hoje, né? Mas tá. A síndica disse que emenda de feriado a piscina vai estar aberta. Então, vamos nadar! Tem uma ideia. Vamos encontrar daqui a 5 minutos aqui de piscina. Quer dizer, de roupa e de piscina. Com roupa de piscina. Não, daqui não. Vamos na piscina, tá bom? Daqui a 5 minutos. Vamos daqui a de roupa! Vai! Não, daqui a pouco! Não, daqui a pouco! Salta para a Lurina! Salta para a Lurina! Eu já estou de óculos, vocês não podem me ensinar a nadar? Diego, você acha que só precisa de um óculos pra nadar? Não, mas se você quiser a gente ensina Eu quero Tá bom, falta muito pra você dar pé? Não, não vou dar o meu pé pra ninguém Não, dar pé significa que você consegue alcançar o chão O que é alcançar? Não é alcançar, é alcançar Eu falei errado Peraí, eu tenho que dar uma mergulhada Socorro Tá bom Então primeiro eu tenho que ficar deitada assim, ó Isso, assim Mas não é melhor tirar a bola Mas e se ia mudar? Eu não sei Aí depois você começa a bater os braços Isso, e a pena tem que fazer assim, ó Vai Vai, vai, perninha Você tem que fazer assim, ó, com o braço, ó Isso, vai, e a pena também Isso, a pena também, vai Não, não é assim É bem divertido ensinar alguém E o Diego é o ótimo aluno E ele aprendeu muito rápido Com dois dias de aulas Adeus, boia, socorro E já sabia nadar, sem boia Vem, Diego Vem, Diego! Vão, Diego, Uou, Diego! Vão, Diego, vou! Vão, Diego, voia, Diego! Vão, Diego! Vão, Diego! Vão nosso blogueiro Vamo! É bááááááááááá! Socorro! 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 Diego, Diego! Para de lutar socorro toda vez! Ah, mas esse é o meu jeito! Mas aí, quando vocês precisarem de socorro de verdade, ninguém vai te atender! Aí você pode morrer em risco de verdade! Socorro em seu controle! Socorro! 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 Diego! Você falou de novo! Dá licença, eu vou andar na rádio. Não, Diego! Vai lá mais fundo! Você vai se... Ele vai se apagar! Ele tá nadando bem! Tá bom! Então, você vai se atar as minhas para de novo! Eu vou correr! Então, você vai protivindos! E Jim, é o mesmo! Você vai se apagar! Ele vai se apagar! Ele vai se apagar! Você ouviu o Diego ouvindo o coro? Ai, deve ser outras coisas que ele fala, né, como... Ai, é coisa que eu faço, sabe? É... Dara, você não acha que o Diego está muito tempo debaixo d'água? Eu acho que ele está sobrando! Vem, vem, vem! Ai, ele tem que ter molhado! Vamos lá! Quanto tempo será que ele está assim? Não sei! Vamos ter algum... Põe ele aqui em cima, vamos lá! Os cinco, mas vamos ter muitas coisas! Eu sei, por isso que ele falou que tinha molhado! Eu não vou ter que molhado! Ai, caramba! Tem que ir pra ele! Vai, vai, vai! Vai, Diego! Vai, Diego! Fala com a gente, Diego! Fala com a gente, Diego! Vai, Diego! Fala com a gente! Graças a Deus! Ele pega a boca roxa! Deve ser do frio! Deve ter que fazer muito tempo ali! Vocês não ouviram o vídeo de socorro? Eu ouvi, Diego! Eu até falei pra rodar! Você tem esse costume de ficar falando socorro, socorro, socorro? Eu falei! Quando você... Se fosse verdade, socorro, a gente não iria porque a gente vai... Ah, é aquela brincadeira sua! Não fala socorro da vez! Aconteceu o que eu falei! Aconteceu! Diego, mas você está nadando tão bem! Por que você se afogou? Tem o teu canho nessa perna! Nossa, Diego! Acho melhor você descansar! E comer banana! Banana? É! É porque a banana tem potássio! Evita câmbio! Câmbio! É uma palavra japonesa, é? Eu falei errado! Eu acho que eu vou embora! Você consegue ir sozinha? Não sei! Aí eu vou ficar mais um pouquinho! Fique tranquilo, tá? Tempo onde vai! Tchau! Tchau! Tchau!